Música Como doeu meu coração Vendo a mulher que já foi minha um dia Rolando aí de mão em mão Por minha culpa e pela minha covardia Sabendo que fui o primeiro Que arruinei a sua vida Tanto amor, tanta ternura Esta linda criatura não merece ser perdida Se ela me perdoar Se ela ainda me amar Vou tirá-la desta vida Deus, como eu estou arrependido Meu coração está ferido Sinto vergonha do que fiz Juro Se ela quiser me perdoar Se ela ainda me amar Eu vou fazê-la bem feliz Como doeu meu coração Vendo a mulher que já foi minha um dia Rolando aí de mão em mão Por minha culpa e pela minha covardia Sabendo que fui o primeiro Que arruinei a sua vida Tanto amor, tanta ternura Esta linda criatura não merece ser perdida Se ela me perdoar Se ela ainda me amar Vou tirá-la desta vida Deus, como eu estou arrependido Meu coração está ferido Sinto vergonha do que fiz Juro Se ela quiser me perdoar Se ela ainda me amar Eu vou fazê-la bem feliz Deus, como eu estou arrependido Meu coração está ferido Sinto vergonha do que fiz